Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e hoje está começando mais um gameplay insano, mais um gameplay de One Piece. Conto com vocês galera, vamos começar o quarto episódio. Vamos lá com o Sanji então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita que a pancada vai ser brava, vamos pra dentro. Vamos lá. 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 Como assim, o que é que você quer dizer. Você quer dizer isso, filho? E não tem nada! Como você quer dizer, filho? Estou a sua vida! Você tem um filho de gás! Você não pode enviar a minha vida! Você não pode enviar a minha vida! Deixem-se! Um dia, um dia, um dia... Um dia, um dia... Um dia, um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia... E aí o que é o que é o que é o cara matei todos e tem base aqui deles tem vou pegar essa base Tem um parceiro meu apanhando aqui. O que é? É o Zoro. Comigo o Zoro. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu estou sem as fãs. Eu vou te dar uma vez. Obrigado Não, não, não. o que é o e aí e aí e aí o pé da negra Caramba, isso tá longe Você quer chutar também? A base é minha Home, não é? Home, não é? Não, não é? Home, não é? Eu vou fazer isso E aí 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 Ma'l Ai E aí E aí E aí Oi E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, Nami! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uh oh, não tem problema Amarapii Amarapii A ogrom A ogrom A ogrom A gente Um dano fica se eu tá guardado aqui é o seu panaca caralho né dá um aí é uma bota é é sobe aqui o 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